Vou voltar a São Paulo com a Sara, que traz o fechamento do mercado do milho desta quinta-feira. Sara, quais são as informações? Vamos lá então, Zayda. Primeiro milho em Campinas, indicador CP, mercado físico brasileiro. Hoje há uma queda de 0,68% no milho em Campinas, que com isso recua para R$ 36,38 a saca. Bem diferente do milho lá em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, que hoje tem uma alta de mais de 4% no indicador da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Com isso, a saca de milho em Cruz Alta sobe para o patamar dos R$ 37,50. Bem rapidinho também, Zayda, o indicador do boi gordo, mercado físico brasileiro, indicador CP. A rouba do boi gordo hoje, olha só, tem uma alta de quase 1,5% e com isso sobe aqui no estado de São Paulo para R$ 153,70. A rouba do boi gordo nesta quinta-feira. Zayda, antes de encerrar minha participação aqui também, rapidinho, só desejar um feliz dia para os agricultores familiares desse Brasil. Um dia muito especial e especialmente para a minha família. Tem muito agricultor familiar na minha família, familiar na minha família fica totalmente redundante, mas é isso mesmo. E dos quais eu tenho muito orgulho, estão me assistindo agora. Já tentaram me ensinar muitas coisas na lavoura, tentaram me ensinar a tirar leite de vaca quando eu era criança. Então, eu tenho uma imensa gratidão por eles. E seu trabalho no agro hoje é graças à minha família que está me assistindo. Um beijo para vocês e para todos os agricultores familiares que nos acompanham nesta noite. Legal. Que homenagem bacana, Sara, sincera, que veio de alguém de origem mesmo da terra. Parabéns a você também, que está desempenhando um trabalho muito bacana aqui no canal do Boi, fruto dessa educação que você recebeu. Parabéns à família Kirchhoff, do Rio Grande do Sul, agricultores familiares. Parabéns à família Kirchhoff, do Rio Grande do Sul, agricultores familiares.